Olá, postei um vídeo de um estilingue com forquilha em PVC com adaptação para lançar frechas. Dando sequência e melhorando o projeto, decidi adaptar um apoio para ajudar na empunhadura e melhorar a precisão. No ponto onde é apoiado no antebraço, fiz uma proteção com um pedaço de couro. O restante do apoio também protegi usando uma mangueira com diâmetro um pouco maior que a barra rosqueada que usei para a construção. A barra foi moldada e protegida com a mangueira. O apoio é fixado à forquilha por meio de dois furos e preso por porcas. Este apoio foi feito para o braço direito, mas também pode ser invertido. É isto. Se gostou do vídeo, compartilhe, qualifique e venha para nosso canal. Tchau!